Ora, viva! Sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Zifrino Chimucu Chambassuco, estudante do 4º ano de Comunicação Social, 41N. Meu número é 122.438. Nesta apresentação para o teste de jornalismo televisivo, vou falar de mim. Sou o filho de Florentino Chambassuco e Maria Chilombo. Os meus pais são naturais de Huila e Uambo, respectivamente. Minha mãe é do município da Cala, o meu pai é do município de Tchipindo. Eu sou natural do Namib. Falar de mim é falar de um jovem que gosta de música, do estilo rap. Mas também dança outros estilos. Daqueles estilos que não sei dançar, pelo menos mexo a cabeça. E não fico só pela dança, também aprecio as mensagens que são transportadas pelos músicos que fazem determinados estilos musicais a nível de Angola. O músico que eu admiro é o Yannick Afromen. Mas também gosto da forma de fazer música do Sandokan. E no Kuduro eu gosto muito do Bruno M. Porque é um músico que começou, não é por ter começado pelo rap, mas começou de uma forma e até hoje continua a ser um dos bons professores para a arte de cantar. Porque cantar com cabeça, tronco e membro é o que mais me admira. Gosto de fazer leitura. Tudo que é obra literária eu faço leitura e depois faço a interpretação para poder não só vivenciar, mas também comparar aquilo que é a realidade da vida e aquilo que os autores transmitem. Atualmente estou a reler uma obra intitulada Novo Estilo de Vida Sem Estresse. É um livro que eu leio sempre, sempre que eu termino de fazer a leitura de uma obra. Por exemplo, acabei de ler agora Comunicação Eficaz de Baleto Prieto. E agora estou a ler, então, conforme disse, sempre que eu acabo de ler um livro, eu volto a ler uma obra que eu muito gosto. É um livro que fala do estresse nos mais variados níveis, nas várias etapas da vida, desde a infância até a fase mais adulta. E fico a perceber sempre de alguma coisa que a Inviso escapou na primeira, na segunda leitura. É um livro muito bom, foi escrito por um espanhol, Julião Meldoza, e foi traduzido também para a língua portuguesa. Também gosto de esporte, sou do primeiro de agosto. E gosto bastante do futebol, principalmente a minha cor preferida é azul, apesar de estar de vermelho. Mas eu gosto muito do azul, o azul claro, sobretudo. Gosto de ver também pessoas bem apresentadas, independentemente das cores da sua preferência. Agora, também sou uma pessoa que gosto muito de preservar aquilo que é a nossa identidade cultural. Atualmente eu falo fluentemente o mundo, escrevo também o mundo, e faço também interpretação. Se eu pudesse dar aulas um dia, gostaria de dar aulas de língua nacional, o mundo. Gosto muito. Também falo um pouco o português. Quando eu digo um pouco, porque o português é uma língua que exige muita investigação para que nós possamos ser, pelo menos, experts, como dizem os ingleses. Entendo um pouco o inglês, falo menos, e estou agora a tentar conhecer o vocabulário francês para poder aperfeiçoar naquilo que é o meu linguajar com os meus próximos. E principalmente na atividade que eu exerço. Trabalho para uma revista, Namib, Turismo e Negócios. Estamos agora a criar condições para poder mudar o nome desta revista. Em função também da abrangência, queremos abranger outras províncias da região sul, sobretudo. Então, estamos a pensar no nome que vamos adotar. E está a ser uma nova experiência. É uma revista que foi lançada em 2013, a quando da realização do Mundial de Okim Patins. E de lá para cá também tenho aprendido muito. E é importante conhecer outras línguas e dominá-las para poder aperfeiçoar em tudo quanto é ramo de atividade. E não só, para a vida também. Um dos meus maiores desejos é um dia estar perto daqueles que são muito falados. Estar perto, por exemplo, do Barack Obama. É um dos maiores desejos. Um país que eu gostaria de conhecer. Até o momento, não me passa pela cabeça que eu tenha, pelo menos, que ir até Cuba. Não sei porquê, mas é isso. Bom, isto é um pouco o que eu tinha para lhe dizer acerca daquilo que eu sou. E muito obrigado pela atenção. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.